Olá! Olá! Seja bem-vindo a mais esta aula de língua portuguesa. Meu nome é Ayolândia Moraes, professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Belém. Quero trabalhar contigo hoje o emprego do pretérito perfeito e do pretérito imperfeito do indicativo no texto narrativo. Vem comigo? Veja bem, hoje trabalharemos a flexão verbal no gênero narrativo lenda, dando ênfase ao pretérito perfeito e imperfeito. O objetivo da nossa aula hoje é compreender a importância das lendas para a manutenção das memórias culturais entre os povos. E também entender a função dos tempos verbais e a sua relação de sentido na construção deste gênero. Você aprendeu em outras aulas que as lendas são narrativas que nos fornecem explicações para quase tudo, inclusive supostos fenômenos sobrenaturais. Elas também são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas. Dentro desta narrativa, mexe-se muito com o imaginário, uma vez que o lado misterioso e sobrenatural, o real versus o imaginário, se misturam. Elas, as lendas, acabam dando origem, mais tarde, a textos escritos, que preservam muito da cultura de povos, assim também como a tradição oral. Daí a gente vai ver que as lendas acabam servindo como pano de fundo para outros textos que bebem na fonte, para preservar, gente, algo muito importante, a tradição de um povo. Então, veja, primeiro nasceu a lenda do Boto, para que depois de um tempo, Edivandro Pessoato escrevesse para a gente depois daquele encontro na beira do rio. O mesmo aconteceu com a lenda da Cobra Grande. Veja que um tempo depois, Cacilda Mártires escreveu a Cobra Grande da fábrica Bittar. Veio para a gente a lenda da Matinta Pereira. Ela, que já é considerada a popstar da Amazônia, para que depois de um tempo, Sônia Santos escrevesse uma história da Matinta. Então, veja que a tradição se conserva à medida que os textos originais inspiram novos textos. Hoje, inclusive, falaremos sobre uma outra lenda amazônica a que se deu o nome de A Lenda da Vitória Regia. Veja, todos os textos dos quais eu falei há pouco com você estão dentro do livro Apanhadores de Histórias, Contadores de Sônios, volume 1, que foi todo organizado pela professora Andréia Cozzi e Sônia, para que nós possamos nos alimentar da literatura da nossa região. Eu gostaria que você percebesse primeiro, tá? Que a lenda, como gênero textual narrativo, explica, por meio de um olhar literário, poético, um fato próprio do mundo real. Então, veja, segundo a ciência, o que é a Vitória Regia? É uma das maiores plantas aquáticas do mundo, né? Com um aspecto exuberante ornamental, ela pertence à família Ninfasai, e é nativa da região amazônica. Essa planta, gente, segundo o que nos dizem os cientistas, é dotada de folhas circulares enormes, que podem alcançar até 2,5 metros de diâmetro. Seus bordos alcançam quase 10 centímetros e revelam uma face inferior espinhenta e avermelhada. A gente sabe que essa planta flutua sobre a água e consegue se manter ali até mesmo sob chuvas fortes. Essa, gente, é a explicação científica que nos é dada para a planta. Então, veja, na tela, você pode ver o que é a Vitória Regia. Essa planta enorme, gigante, que flutua sobre as águas dos nossos rios e garapés e trazem para a nossa fotografia toda uma beleza. Mas, né? Vem a literatura e nos conta, sob um outro olhar, né? Como nasceu essa planta. E eu te apresento agora a lenda da Vitória Regia. Vem comigo. Veja bem. Segundo a lenda, tá? É uma história, Vitória Regia é uma história, que os índios mais velhos contam para os curumins, tá? Então, você vai conhecer agora como nasceu essa planta, segundo a lenda. Naya era uma jovem índia que encantava os guerreiros da tribo por sua beleza. Porém, ela não se interessava por nenhum deles, tá? Desde pequena, a Naya gostava mesmo era de ouvir histórias sobre a lua, né? E os índios da tribo acreditavam que a lua, gente, transformava os jovens por quem se apaixonava em estrelas no céu. Logo, o sonho da menina Naya era ser uma estrela ao lado da lua. Então, Naya passava noites inteiras esperando por isso. Acontece, tá? Que quando o dia raiava, Naya corria desesperada atrás da lua e permanecia à beira do rio sem comer, sem dormir, esperando a volta de seu grande amor. Assim, é? Sem se alimentar, ela foi enfraquecendo. Um dia, lá, bem distante, após uma tempestade, a lua não apareceu. Naya adoeceu de saudades. E mesmo com os remédios dos pajés, ela não se recuperava. Assim que as chuvas passaram, a lua voltou ao céu. Naya saiu desesperada para a margem do rio. E ao ver o reflexo majestoso da lua na água, acreditem, a menina mergulhou como se fosse abraçada por ela e nunca mais voltou. No lugar onde ela mergulhou, nasceu uma flor gigantesca de longa pétala e delicado perfume, tá? Que se abriam, né? Depois a gente vai ver que se abria a luz da lua. Para os índios, tá? Esse foi o presente do Deus Tupã Pelo Sincero Amor de Naya. Então, veja que aqui a gente tem um olhar, né? Sobre o fenômeno científico mais literário, mais poético. Mas veja, dentro desse texto, olha só, está a Naya. Eu tenho palavras, tá? Que servem para atribuir ideia de ação, estado ou fenômeno da natureza. Veja, quando você ler as palavras, contavam, acreditavam, ouvia, comer, dormir e corria, você percebe que elas no texto representam a ideia de ação. Quem conta, pratica a ação, quem acredita, quem ouve, quem come, tudo isso aqui é ação. Depois, quando você volta para o texto e percebe que dentro dele aparecem palavras como adoeceu, recuperava, voltou, saiu, mergulhou, o movimento, a dinâmica do texto continua se construindo por meio destas palavras que representam a ação. Ação praticada pelos personagens. Depois, é, ser e permanecer, já indica uma outra ideia, a ideia de estado. Quando a gente usa esses verbos, a gente indica por meio deles a ideia de estado. Como Naya permanecia na história, triste até que a lua voltasse. Então, o estado de Naya na história era o de tristeza. Depois, podem ainda aparecer nos nossos textos palavras como choveu, amanheceu, anoiteceu e ventou, que agora indicam no texto a ideia de fenômeno da natureza. Então, veja, a classe de palavras responsável por construir no texto a ideia de ação, estado e fenômeno da natureza, a gente chama de verbo, tá? Verbo, portanto, indicam, como nas frases que eu te mostro agora, essas ideias, tá? Veja comigo. Quando você lê, os mais velhos contam. O que você tem aqui? A ideia de ação. Mas, quando você lê, esta é uma história, veja que agora a ideia não é mais de ação, e sim de estado. Quando alguém diz chovia muito na tribo, você entende que o verbo chovia ali indica fenômeno da natureza, não é mesmo? Portanto, queridos, é importante sabermos que o verbo como classe de palavra tem uma função importantíssima na nossa língua, porque nos permite, como eu lhes disse, atribuir ao texto ideias de ação, estado e fenômeno da natureza. Mas, veja, para entendermos, tá? Como os modos e tempos verbais nos ajudam na hora que escrevemos ou lemos uma história, é muito importante que você retome comigo os conceitos que eu vou te mostrar agora. Perceba, o verbo como classe de palavra sofre flexões, e por isso é variável, tá? Então, veja, a flexão do verbo, gente, ela pode indicar o momento ou a época em que se realiza o fato. Então, nesse aspecto, eu estou falando dos tempos presente, passado e futuro. Veja, quando eu saio de uma frase como essa que aparece na sua tela agora, dizendo assim, esta é uma história que os índios mais velhos contam. O que eu tenho aqui? O tempo presente. Quando eu vou para a segunda frase, veja que o tempo vai ser modificado. Esta é uma história que os índios mais velhos contaram. Agora eu estou voltando ao passado, né? Esta é uma história que os índios mais velhos contarão. Veja que agora a história ainda não foi contada, não está sendo, ainda será. Então, com relação aos tempos verbais, nós temos três, né? O presente, o passado e o futuro. Vem comigo que agora eu vou te falar um pouquinho sobre os modos verbais. Você sabe quais são eles? Se não sabe, aprende comigo agora. Bem, com relação aos modos verbais, é importante nós sabermos, tá? que para cada tempo em que o verbo é flexionado, conjugado, existe o modo. Nós temos o modo indicativo que dá a ideia de certeza, temos o modo subjuntivo que dá a ideia de dúvida e ainda o modo imperativo, que é aquele que a gente emprega quando dá uma ordem, faz um pedido ou um apelo. Então, veja, é muito importante que saibamos o seguinte, tá? Que com relação aos modos e tempos verbais, o que a gente vai saber? Que só o pretérito, ou seja, só o passado e o futuro são divisíveis. Eu terei para o pretérito do indicativo, tá? A ideia de pretérito perfeito, imperfeito e o mais que perfeito. E para a ideia de futuro do indicativo, temos ainda o futuro do presente e o futuro do pretérito. Além disso, é importante você saber que existem na língua portuguesa três modos verbais. Um, a que chamamos de indicativo, outro, a que chamamos de subjuntivo e outro, a que chamamos de imperativo. O modo indicativo, a gente vai usar toda vez que precisamos estabelecer por meio de nossos textos a ideia de certeza daquilo que realmente aconteceu, que está acontecendo ou acontecerá. Já o modo subjuntivo, você vai empregar quando precisar expressar por meio de suas ideias, por meio de seu texto, a ideia de dúvida, de incerteza, de algo que pode ou não acontecer, ou seja, aquilo que é hipotético. No terceiro momento, você pode usar o imperativo toda vez que precisar, por meio da sua fala ou do seu texto, dar uma ordem, fazer um pedido, dar um conselho, ou ainda exprimir a ideia de desejo. Tá bem? Então, para o modo indicativo, nós temos a ideia de certeza, para o modo subjuntivo, a ideia de dúvida, e para o modo imperativo, a ideia de ordem, pedido, apelo ou desejo. Como eu posso perceber isso por meio de frases? Muito simples, quando você diz a alguém, tá? Eu comprei livros novos na feira, tá? A ideia aqui é de certeza. Se você dissesse, se eu tivesse comprado livros novos na feira, a ideia agora é de dúvida, não é isso? Para que você imprima a ideia de ordem, você diz compre livros novos na feira, tá bem? Então, veja que para cada intenção que temos, tá? Empregamos um tempo e um modo verbal diferentes. Na tela, tá? Você acompanha a seguinte informação. Em narrativas, o pretérito perfeito, tá, gente? Indica maior realidade ao fato. Então, veja, quando é que eu uso o pretérito perfeito na hora em que eu conto uma história? Quando eu quero representar ou indicar por meio da minha história maior realidade ao fato. É como se o narrador estivesse presente naquele momento, presenciando os fatos. Então, veja que na história de Naya, a história da Vitória Reja, o narrador se fazia muito presente. É como se ele estivesse lá na tribo, conversando, observando tudo para depois narrar. Então, veja, o que é o pretérito perfeito do indicativo? Veja, é aquele tempo verbal, modo verbal, em que você consegue expressar que a ação aconteceu e se concluiu, tá? ela foi iniciada e concluída. Quando você lê Naya adoeceu de saudades, você consegue entender que ali houve uma ação que foi iniciada e concluída e finalizada. Naya saiu desesperada para a margem do rio. Veja que mais uma vez a ação começou e terminou. A mesma coisa acontece com a frase mergulhou como se fosse abraçada por ela. Então, veja que aqui, olha, tanto em adoeceu, quanto em saiu, quanto em mergulhou, a ação foi começada e finalizada, tá? Professora, será que isso vai acontecer com o pretérito imperfeito do indicativo? Vamos ver, né? Acompanha comigo. Veja, a palavra imperfeito já nos dá uma dica muito importante, tá bem? Aquilo que não é perfeito, tá? É imperfeito. E se é imperfeito, tá bem? É porque não foi, não saiu do jeito que nós esperávamos. então, veja, para este modo verbal, nós temos a ideia de continuação de uma ação que teve início no passado, tá? Mas não foi acabada, não foi finalizada, não foi concluída, tá? Observe isso na frase Naya era uma jovem índia que encantava os guerreiros da tribo por sua beleza. Veja que agora nós temos uma ação que exprime continuação ou repetição de uma ação que teve início no passado, daí o nome pretérito, o que significa pretérito? passado, passado, tá? Por que imperfeito? Porque a ação foi iniciada, porém não foi concluída. E por que indicativo? Porque o modo indicativo nos dá a ideia de ação certa, eu tenho certeza que a ação aconteceu de fato, tá bem? Então entenda isso, pretérito é aquilo que nos remete ao passado, imperfeito é aquilo que começou mas não foi concluído, e indicativo é aquilo que nos dá a ideia de certeza, a ação realmente aconteceu, como aqui. Veja um outro exemplo disso, desde pequena ela ouvia as histórias que contavam sobre a lua. Veja que agora mais uma vez os verbos ouvia e contavam, nos direcionam para uma ideia de ação que foi iniciada em um tempo passado, veja, ouvia, ela ouvia, tá? Mas a ação não foi concluída, não foi terminada, não foi encerrada. O mesmo acontece com o verbo contavam, tá bem? Mais uma vez aí a gente esbarra nessa ideia de que é... alguém narrava histórias para a Naya, mas essa história me parece que, assim, continuam sendo narradas até hoje, não é isso? Então veja, para que você entenda a importância do pretérito perfeito e do pretérito imperfeito, tá? Dentro de uma história, você precisa primeiro saber, tá? Que todos os verbos da nossa língua, todos eles, tá? Existem para nos permitir construir ideias de ação, de estado ou fenômeno da natureza, que quando a gente usa um verbo, a gente pode atribuir a ele a ideia de certeza ou ainda a ideia de dúvida, de incerteza, de possibilidade. E a gente também pode, por meio dos verbos, exprimir ideia de ordem, de apelo, de pedido. Então veja, todos os verbos da nossa língua se organizam em torno de tempos e modos verbais, tá bem? E quando a gente esbarra dentro de uma história com verbos que dão ideia de ação que aconteceu no passado e foi acabada, a gente chama para isso de pretérito perfeito do indicativo. Mas se de repente a gente percebe que dentro da história que ouvimos ou que estamos lendo, existem verbos que nos levam para o passado e nos permitem entender que a ação praticada naquele momento, naquele tempo, não foi acabada, não foi concluída, não foi encerrada, a gente vai chamar para isso de pretérito imperfeito do indicativo. Espero que tenha ficado claro para vocês esses conceitos. Aprofundando um pouquinho mais, tá bem? Veja na tela, o slide aparece que aparece para você. Os índios acreditavam que a lua transformava as jovens por quem se apaixonava em estrelas no céu. Veja que aqui, mais uma vez, nós temos o emprego do pretérito perfeito do indicativo, conduzindo o leitor a acreditar que essa ação se passou em um tempo passado, tá bem? Essa ação foi iniciada, porém, não foi finalizada. O mesmo acontece com o verbo transformava, tá? Portanto, acreditavam e transformava são verbos que se encontram conjugados no pretérito imperfeito do indicativo, tá? Se você olhar para as frases que estão abaixo, você vai perceber que o sentido é modificado. Leia comigo, um dia, após longa tempestade, a lua não apareceu. Veja que agora nós temos uma ação que se deu no passado, no entanto, esta ação foi iniciada e finalizada. Ela apareceu. Eu tenho certeza que a ação começou e terminou. O mesmo ocorre com a outra frase que aparece para você. nasceu uma flor gigantesca de longas pétalas e delicado perfume. Veja que, mais uma vez, o pretérito perfeito do indicativo nos permite entender que naquele momento a ação, tá? Ela começou e terminou. Está bem, sexto ano? Sétimo ano. Ciclo 3, não é isso? Veja comigo, portanto, tá? Que o verbo como classe de palavras está a serviço da construção de sentido, tá? E é muito importante que saibamos disso na hora que lemos para interpretar e também na hora que escrevemos. Então, agora, você já sabe, tá? Toda vez que você precisar contar, narrar uma história por meio da escrita, tá? Você vai entender que os verbos estão a serviço, tá? De um sentido. Quando você precisar levar o seu leitor para um passado, tá? Você vai usar que tempo verbal? Pretérito. E aí, você precisa, por meio desse tempo, dizer para o leitor que a sua ação foi iniciada e finalizada. Aí, você vai fazer uso do quê? Do pretérito perfeito. Você quer ainda atribuir ao seu texto a ideia de certeza. Olha, eu quero dizer que foi certa. A ação ocorreu no passado, tá bem? E precisa expressar no meu texto a ideia de certeza. Aí, você vai fazer uso do quê? Do pretérito perfeito do indicativo, tá? Mas, se ao contrário disso, você precisar levar o seu leitor para um tempo passado, tá? E construir com ele a ideia de uma ação que foi iniciada, porém, não foi finalizada. Você vai fazer uso do pretérito imperfeito do indicativo. A ideia da nossa aula de hoje é esta. Eu espero que tenha contribuído para o teu aprendizado e que você faça uso dessas informações na hora que lê, interpreta, na hora que escreve e também na hora que fala, tá bom? Nos foi proposto como objetivo da aula de hoje entendermos, primeiro, tá? A lenda como um instrumento mantenedor da cultura e da tradição popular, tá bem? Depois, a importância do emprego do verbo para a construção de sentido, especialmente no que diz respeito ao pretérito perfeito do indicativo e ao pretérito imperfeito, tá? Agora, eu queria, na verdade, aproveitar da minha fala para te dizer também que a lenda como gênero textual narrativo, gente, é instrumento de identidade cultural, tá bem? e nós que moramos às margens dos rios da Amazônia sabemos o quanto somos visitados por este gênero, tá? Eu acredito que todos vocês um dia já ouviram uma lenda narrada pelo avô, pelo tio, pelo pai, pela mãe ou até mesmo por um vizinho. Então, veja, dentro desses textos são guardadas informações importantíssimas a respeito da construção da identidade de um povo, da cultura de um povo, tá? As lendas, elas surtem um papel muito importante na nossa vida quando nos permitem entender a nossa própria história e também quando nos possibilitam nos colocar como parte de um contexto social. quando você olha, por exemplo, para as lendas da Matinta, do Boto e da própria Vitória Regia, você vai ver que dentro desses textos aparecem elementos culturais que nos representam o mundo afora. Antes das lendas, as histórias que nós ouvíamos nos falavam de realidades e culturas muito distantes. Então, veja que por meio deste gênero textual, muito da nossa cultura, muito da nossa identidade é levada para o mundo. Então, eu te dou uma dica. Aproveita desse momento em que você está mais em casa para ler esse tipo de história. Aprenda com ela sobre como viviam os povos da antiguidade. Aprenda com ela que todo povo se alimenta de uma cultura que é sua, que o representa para o mundo. Aprenda com as lendas a cuidar melhor do planeta, porque as lendas também nos dão esse direito de nos enxergarmos como sujeitos responsáveis pelo mundo que temos e pelo mundo que deixaremos para as próximas gerações. Veja ainda que dentro deste gênero aparecem elementos singulares, tá? Porque a lenda mistura como você aprendeu fatos próprios do mundo real e do mundo imaginário. e quando a gente faz essa viagem por meio deste portal mágico, a gente entende que o imaginário da criança está sendo alimentado e desenvolvido. Isso é muito importante porque a criança acaba se tornando um sujeito mais criativo, um sujeito mais instruído, um sujeito que respeita mais o lugar onde vive. Então, veja, ciclo 3, ler as lendas, sejam elas brasileiras ou amazônicas, contribui muito para que o nosso repertório cultural e linguístico seja ampliado, tá bem? Então, se de repente você é uma criança, um adolescente que não gosta de ler, comece a ler por meio deste tipo de texto. Eles nos envolvem muito porque mexem com a nossa imaginação, porque nos tiram do mundo real e nos levam para o mundo imaginário a fim de nos apresentar uma realidade que é muito nossa, tá bem? Então, veja, para a aula de hoje o recado foi dado, eu espero que tenha contribuído significativamente para o seu ensino aprendizado e para o seu crescimento intelectual. Aproveite desta aula para resolver as questões que estão sendo propostas por meio dos nossos cadernos de questões, tá bem? Um abraço e até o nosso próximo encontro. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.